Afinal, como nasceu o amor do Jotaro por golfinhos? Existe um mistério que assola a comunidade de Jojo. Algo muito maior do que quem atirou no Johnny, quem salvou o Josuke, ou de onde Jill tirou aquele rolo compressor. Esqueçam essas coisas. Nada disso é tão relevante quanto o mistério que eu vou apresentar agora. Pois afinal, por que o Jotaro ama golfinhos? Se vocês entrarem na comunidade de Jojo, vão ver uma série de memes sobre a suposta obsessão de Jotaro por golfinhos. Tem gente que até cria quadrinhos cartunescos, faz vídeo no TikTok criando humor em cima disso. Mas nesses vídeos sempre surge uma pergunta, de onde surgiu isso? É importante a gente começar do começo. Pode parecer que é só uma brincadeira, provavelmente relacionada ao fato de Jotaro ser um biólogo marinho. Mas você acredita que realmente tem pessoas que criam teorias sobre isso na internet? Pessoas realmente dedicam seu tempo a tentar solucionar esse mistério. Então, eu vou apresentar algumas dessas teorias pra você. Vou analisá-las a fundo e no final, eu vou tentar dar minha própria explicação sobre essa coisa toda completamente maluca. A primeira teoria que eu encontrei é que na verdade o Jotaro é apaixonado por golfinhos, porque o som emitido por eles lembra muito a risada do Kekyoin. Essa é uma das coisas mais idiotas que eu já li na internet. Até faria sentido pensar que o trauma de Jotaro se manifestou dessa forma mais subjetiva. Até porque Jotaro sempre esteve acostumado a lidar com seus problemas, jogando tudo pra um baú até tentar esquecer. Então, se você tiver usado alguma droga, até que faz uns 2% de sentido, né? A única questão é que a risada simplesmente não é parecida. Então não dá pra encontrar nenhuma ligação sólida entre essas duas coisas. Também existe uma teoria que alega que a obsessão de Jotaro está ligada ao seu destino. Especificamente com o final de Stone Ocean? Parece maluquice. Sim, mas me acompanhem que vocês vão entender. No final de Stone Ocean, depois da morte do bonde da Jolene, nós temos o breve confronto de Emporio contra Pucci, onde Emporio felizmente saiu vencedor após Pucci colocar o disco de Weather Report na sua cabeça. Enfim, o plano de Pucci vai por água abaixo, e Emporio reencontra versões alternativas de Jolene, Anasui, Hermes e Weather. Até aí tudo certo, né? Mas vocês se lembram de um fator importantíssimo na fuga do Emporio, depois que o pessoal da prisão morreu? Exatamente, o Emporio só conseguiu sobreviver ao Pucci após Jolene amarrá-lo em um golfinho, o que permitiu que ele ficasse vivo o tempo suficiente para testemunhar o novo mundo criado por Pucci. O fato dele só ter sobrevivido por causa do golfinho foi o que permitiu a sua vitória, que por sua vez, permitiu que Jotaro e sua filha tivessem uma outra chance, mesmo que em versões alternativas suas. Mas tudo isso não passa de idiotice. Nós do Jojo 99 vamos te contar exatamente a história por trás dessa obsessão quase doentia de Jotaro. Isso vem direto do guia Jojo a Go-Go, em uma pequena historieta escrita por Hirohiko Araki. Ao contrário do que muitos pensam, a carreira de Jotaro como biólogo marinho não foi algo simplesmente jogado no personagem. Desde criança, Jotaro sempre esteve fascinado pela vida marinha. Ele sempre leu livros e consumiu todo tipo de conteúdo sobre a biologia incrível dos animais marinhos. Sua paixão era tão grande que sua mãe o levou para um zoológico bem novo, com apenas 6 anos de idade. Jotaro ficou encantado com a variedade de animais, mas ele ainda estava extremamente ansioso para ver a área marítima, e poder contemplar os peixes, tubarões, estrelas do mar e etc. Mas nada para ele foi tão fascinante quanto ver os golfinhos, aqueles animais majestosos, pulando e cantando, Jotaro pôde sentir uma certa conexão com eles. Um especificamente chamou bastante a atenção dele. Quando ele viu Jotaro pelo vidro, os dois ficaram se encarando por alguns segundos. Jotaro poderia jurar que o golfinho piscou para ele, o que encheu seu coração de alegria, uma sensação que ele nunca teria para o resto da vida. Jotaro implorou a sua mãe que adotasse o golfinho. Ele disse que cuidaria do golfinho perfeitamente todos os dias. Ela tentou explicar para ele, da forma mais suave, que não se pode simplesmente adotar um golfinho, principalmente um que já pertence ao zoológico. Isso partiu completamente o coração de Jotaro. Deixou uma marca na sua vida, mas também o motivou a continuar estudando biologia marinha. Se vocês repararem bem, muitas coisas na vida de Jotaro podem ser facilmente explicadas através da sua obsessão incondicional por golfinhos. Por que Jotaro tratava sua mãe tão mal? Ela era uma mulher extremamente doce e gentil, sempre se preocupando em fazer as vontades dele. Qualquer pessoa gostaria de ter uma mãe como a Holly, apesar de que o Kakyoin queria outras coisas com pessoas como a Holly, se é que vocês me entendem. Mas enfim, essa forma do Jotaro tratar sua mãe era uma forma dele liberar a raiva e a frustração reprimida da sua mãe que não adotou o golfinho que ele queria. Jotaro nunca superou isso por completo. Então ele constantemente se vingava da sua mãe por ela ter destruído o seu primeiro sonho. Jotaro viajar o mundo atrás de um vampiro homossexual. Vocês acham que na verdade era por causa da mãe dele? De forma alguma, na verdade, Jotaro estava querendo aproveitar essa oportunidade para conhecer diferentes tipos de peixes ao redor do mundo. Tanto é que boa parte da viagem foi feita através de locomoções aquáticas. O barco do Forever, o barco do Capitão Tenille, o submarino pouco antes deles chegarem ao Egito. Todas essas foram oportunidades para o Jotaro apreciar a diversidade marítima ao redor do mundo. Aliás, isso fica bem nítido no final de Diamond's Unbreakable, onde o narrador revela que Jotaro concluiu sua tese de doutorado, apresentando uma espécie de estrelas do mar que ele descobriu em Morion. Como Jotaro, no meio de uma investigação para encontrar o assassino perigosíssimo, teve tempo de encontrar uma espécie de estrela do mar, justamente porque essa nunca foi sua verdadeira preocupação. Ele fazia de tudo para rapidamente voltar a estudar sobre a vida marinha, enquanto todos os batutinhas de Morion estavam tentando salvar vidas. Aliás, isso fica ainda mais escancarado em Stone Ocean, já que a justificativa para ele ter abandonado a Jolini naquele momento, era que ele estava na África do Sul trabalhando. Depois, o anime tentou aliviar a barra dele, dizendo que na verdade ele estava querendo proteger a Jolini desde o começo. Mas estava na cara que Jotaro só queria saber de golfinhos, além das estrelas do mar e qualquer coisa que vivesse debaixo da água. desprezando até mesmo a filha de suas entranhas. Ok, já ficou suficientemente claro que isso daqui não passa de uma brincadeira, né? Bom, é aí que tá. Na verdade, toda essa piada do Jotaro e os golfinhos não passa disso. É literalmente um meme criado da forma mais aleatória na comunidade. Eu acho muito engraçado ver que tem realmente pessoas que ficam quebrando a cabeça, tentando entender o sentido desse meme, que por sinal não tem absolutamente nenhum sentido. Ou ficam tentando até mesmo justificar com alguma teoria maluca, tipo aquela teoria do final de Stone Ocean, ou sobre a risada do Kakyoin. Cês querem saber como isso realmente começou, né? Eu já vou explicar. Só vem esse recadinho rapidinho. Tá difícil achar um app pra assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma. Eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de JoJo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de JoJo tem até o live action de JoJo. No primeiro link da descrição, vai tá o link da YouCine pra você baixar. Bom, tudo isso começou em Diamond's Unbreakable. As pessoas ficaram realmente surpresas com o fato do Araki colocar o Jotaro como um biólogo marinho. Tipo, o cara vive pra dar porrada nas pessoas e repentinamente, ele escolhe seguir uma profissão tão específica, então isso já tinha virado motivo de piada na comunidade, já que ninguém imaginaria algo desse tipo na carreira do Jotaro, nem o indivíduo mais alucinado. Enfim, depois nós vamos pras roupas de Jotaro na parte 4, que por sinal mudaram bastante desde a sua aparição na parte 3, o que também deixou os fãs mais atiçados pra fazer piada. Eu particularmente não associo muito a vida aquática, pra mim parece que ele acabou de sair de um terreiro de macumba. Primeiro a gente viu o Jotaro putão, revoltado com a vida e inimigo de qualquer mulher que tivesse viva na face da terra. Depois nós também vemos um Jotaro putão na parte 4. Mas dessa vez, suas roupas eram brancas cheias de adornos dourados. Inclusive dois adornos especificamente tinham golfinhos, um no chapéu e outro no peito. Realmente é muito golfinho pra uma coisa só, mas aparentemente o Jotaro não entende muito de moda. Mas toda essa quebra de visual já foi extremamente divertida. Até hoje é muito fácil encontrar algum meme brincando com todas as versões diferentes do Jotaro que aparecem em cada parte. A partir disso, os fãs decidiram conectar os adornos de golfinhos exagerados de Jotaro, e o fato dele ser um biólogo marinho, pra criar um dos maiores memes de toda a comunidade de Jojo. Eu duvido muito que o cara que criou essa piada realmente imaginou um nível em que ela chegaria. O nível em que as pessoas fazem quadrinhos, e até mesmo rentais do Jotaro, e algum golfinho em um visual humanoide. Ou também no ponto em que as pessoas criam teorias, tentando explicar uma piada, que provavelmente foi feita por algum adolescente de 15 anos de idade, enquanto fazia cocô, e a mãe reclamava da demora dele no banheiro. Eu amo como a internet pode nos surpreender.